Bom, boa noite. Eu ontem recebi um documento, um manifesto de alunos e ex-alunos da Faculdade de Direito da UERJ, que dizia mais ou menos o seguinte, ela é ação candidata a Svitzel, que em 2014, quando ele foi professor substituto da Faculdade de Direito da UERJ, ele mostrou despreparo, descompromisso acadêmico, que em suas aulas de teoria geral do processo, ele não dominava os principais institutos de processo civil, que era frequentemente corrigido pelos alunos, que faltava em dia de aplicação de prova escrita, e que a emprestabilidade das suas aulas foi tamanha que os alunos pediram para ele ser substituído. Isso não é fake news, é assinado por muitos alunos aqui, até o número da turma. Mas você deve ter acompanhado essa polêmica de um gesto autoritário contra o candidato Svitzel, enfim, dizendo, querendo dar carteirada em relação a mim, você deve ter visto a minha resposta. O que me surpreendeu é que eu ouvi hoje à noite na RJTV uma matéria em que diversos especialistas são ouvidos sobre essa carteirada que ele tentou dar, dizendo que ela seria uma ilegalidade completa. Ou seja, nós estamos falando de um juiz, de um ex-juiz, que durante tantos anos serviu à magistratura, que pelo jeito não conhece a lei. Imagina se esse juiz, que agora quer ser candidato ao governo do Estado, começou a olhar o Estado nos últimos dois meses, vai ter condições e competência para governar o nosso Estado. Dá uma olhada na matéria da RJTV. Segundo o presidente da OAB do Rio Felipe Santa Cruz, a ordem de prisão nesse caso é um equívoco, porque não cabe no debate público de ideias. Santa Cruz lembrou que Witzel não é mais juiz, é um cidadão comum, e que nesse caso caberia apenas o direito de resposta. O RJ2 ouviu especialistas. O advogado Paulo Freitas, professor de Direito Penal da PUC, disse que não existe flagrante em crime de injúria, que é de menor potencial ofensivo. E também que não é possível isso num debate, porque mesmo quando há exagero, a intenção é debater ideias. O advogado Nélio Machado considerou a afirmação de Witzel descabida do ponto de vista legal. Segundo ele, essa é uma forma imprópria e arbitrária, inaceitável numa democracia. A assessoria do candidato Wilson Witzel preferiu não comentar.